Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Keck Jess, seja bem-vindo a mais um vídeo E galera, hoje a gente vai estar vendo as... calma aí As 20 piadas ruins mais engraçadas de todos os tempos Beleza? Galera, então se inscreva no canal se quer ver esse vídeo, beleza? Se inscreve aí, vou bater 30 inscritos pra mim, pra tirar todo o cabelo Mil inscritos, uma novidade muito top, que você vai amar Beleza? Então vamos começando com a nossa primeira piada E as piadas tem título, tá gente? Vamos lá Essa é pra quem ia bem nas aulas de biologia em inglês Nossa Vai lá Por que a aranha é o animal mais carente do mundo? Porque ela é um aracnídeo Se você tem... se você sabe inglês Você ainda é dançando, você não sabe? Ah, procurei no Google aí Ah, tô preguiça de procurar aqui pra vocês Pescou, pescou, título Porque o pinheiro não se perde na floresta Porque ele tem um mapinha Mapinha, mapa, mapinha, entendeu? Que piada bosta, gente, meu Deus Clássico é clássico Sabe como é a piada do pintinho caipira? Burr É que nem aquele meme do cara lá no... lá no negócio lá da academia E ele fala Burr Não, né? Não, acho que não... não Tá bom, desculpa Ah, galera, só um aviso importante Os vídeos... vai ter três vídeos por semana Olha que novidade boa E vai ser ao meio-dia Três vídeos por semana Terça, quinta e domingo Ah, cara... você não vai aguentar assistir uns vídeos de 10 minutos Acho que esse vídeo nem vai ter 10 minutos assim Pelo amor de Deus Ó, separa um dia aí pra assistir um pouquinho dos meus vídeos aí Beleza? Terça, quinta e domingo Às meio-dia e ponto Vídeo novo Vídeo sempre legal E terça-feira acho que vai ser os vídeos mais sérios Domingo vai ser os vídeos mais legais Bem pra caramba Quinta-feira vai ser os vídeos mais assim que eu tô fazendo hoje, né? Hoje é quinta E é isso Que nem terça-feira passada Terça-feira passada eu falei sobre o coronavírus, né? Se você não viu o vídeo Vai tá aqui na descrição Ou o card aqui, ó No final do vídeo vai aparecer o último vídeo adicionado Próxima piada! Vamos dar uma de Raul Gil aqui agora Não dá bateria fraca não, doido Obrigado Um caipira... Calma aí Juro que dessa eu ri alto Vamos ver Um caipira chega à casa de um amigo que está vendo TV e pergunta E aí? Firme? Outro responde Não, futebol Firme Filme Ah Ha! 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 Título Amém Ó Título de Amém é da igreja Eu sou crente, então eu posso... Né? Tá O que o pagodeiro... Não, primeiramente Se a piada é crente, por que tem pagodeiro, né? Beleza, vamos lá O que o pagodeiro foi fazer na igreja? Foi cantar pagode Se você não sabe, God é inglês, é Jesus em inglês, entendeu? Então ele foi cantar pra Jesus Foi cantar pagode Mano, eu não sei por que, eu amo essa cara, minha Não sei por que Eu não sei por que, porque faz motor de dobrinha Ai, nossa Você deve ter pulado o vídeo agora, nesse exato momento Piada histórica Ó Piada histórica, hein? Gente, tô com o seu nariz toda hora porque eu tô meio gripado Não é coronavírus, pelo amor de Deus, não é Calma lá Tá Piada histórica, o título Porque o Napoleão era chamado sempre para as festas na França Porque ele era bom na parte Festa em inglês é parte Então ele é bom na festa Bom na parte Rindo, mas com respeito O que aconteceu com o lápis quando souberam que o dono da Faber-Castell morreu? Eles ficaram desapontados Legal Amém Oitava piada Ah, essa aqui Ah, essa aqui foi da hora Minha prima já me contou essa piada Minha prima Malu Beijos Malu, te amo E... Ai, velho Essa piada é uma bosta A plantinha foi ao hospital Mas não foi atendida Por quê? Porque lá só tinha médico de plantão Eu já escutei essa piada Mas impossível não rir Gente, tô vendo as piadas pelo computador, tá? Vou fazer os vídeos aqui nesse cenário Quero fazer um cenário legal Porque aquela cortina Vai ficar feio, né? Tá Nona piada Acesse agora Você conhece o site do Cavalinho? Ai, minha prima já contou Malu, você entrou aqui, não é possível? Tô expondo o nome dela assim mesmo Tem existe um motor de Malu mesmo? Pode ser essa Malu Pode ser outra E aí? Pode ser Maria Luiz E aí? Hum? Tá Você conhece o site do Cavalinho? É w.com.com.com.com Eu buguei Você sabe que eu não vi Porque eu não consegui, né? Bora lá Décima piada E por falar em cavalos pequenos Você conhece a piada do Pônei? Pô, nem eu Cá, că, 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 că Eu juro Tá escrito um monte de cacacá aqui Pô, nem eu Pô, nem eu Entendeu? Pô, nem, pô, nem eu Entendeu? Apenas se sentiu Olha pra câmera, Caico Meu Deus Eu tô colhendo pra você Nem você nem Nem bonito, né? Rolou uma química Eita Amo química Bora lá Qual a fórmula da água benta? H-Deus-O Vamos pular essa piada Décima segunda piada Curvem-se ao rei Qual é o rei dos queijos? Sabe o que é? O rei queijão Aí como eu queria que esse vídeo tivesse editado Porque eu ia fazer um negócio tão legal agora Aff Décima terceira Nossa gente, eu já cheguei pra uma Pessoal aí, eu falei assim ó Décima treze Eu tenho a idade décima treze Tinha treze anos, eu já falei décima treze Tá certo, décima terceira O que Acho que essa aqui é ruim demais Até pra esta lista Meu Deus, piada ruim não Sete minutos eu divirto já, cara Até que a gente já vai dar dez minutos O que o pato falou pra pata Vem qua Ah mano Décima quatorze Ó lá Décima quatorze Décima quarta piada É de um cara pensativo assim ó Tá assim ó Carinha tipo assim Entendeu? Um emoji aí, você sabe qual é O que é o que é? Ô meu filho, é piada Aqui não é o que é que é Isso aqui vai ficar pro outro vídeo Ah, mas vamos lá O que é o que é maconha enrolada no jornal? Baseado em fatos reais Essa aqui eu já vi Mas não tem como não rir Se você não riu, você é chato pra caramba Tá Som de trombone triste Ai gente É sobre velhinha Por que a velhinha não usa relógio? Porque ela é senhora Por que a velhinha não usa relógio? Porque ela é senhora Sem hora Ela não tem hora Oito minutos de vídeo Você vai chegar no dez de ritmo Décima sexta piada Impressão minha ou as piadas estão piorando? Hum Eu acho que tá O que a vaca diz pro boi? Te amo Vamos logo Dez minutos A de amor Não Décima sétima piada A de amor B de baixinho C de como pode uma piada ser tão sem graça? Fazer o que, né? O que a Xuxa foi fazer no bar? Foi bebê caçacha Fez essa piada não? Eu vou parar por aqui, mano É sério Eu não vou chegar no vinte Eu não vou chegar Foi bebê caçacha A Sasha é a filha dela Eu acho Tô dando informação errada? Põe no comentário Gente, qualidade tá ruim Porque eu não consigo gravar com a traseira E aí Ó, se contenta aí, meu filho Tá ruim, mas se contenta Décima oitava piada Hum Bem bolada Talvez Havia dois caminhões voando Um caiu Não, calma aí, calma aí Não entendi Eu buguei tudo Havia dois caminhões voando Um caiu Porque o outro continuou Por que o outro continuou voando? Porque era caminhão pipa Décima nona piada Entendeu? For 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 Quatro Five Ah, entendi Sobre o número One, two, three, four, four Four Por que a formiga tem quatro patas? Porque se tivesse cinco Se chamava five miga Five miga Five miga Four Four miga Four é quatro miga Five miga Última piada Deu dez minutos Care 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 Cascar Hã? Não, calma aí Care Cidifonte Nossa Eu acho que o cara desse site não sabe escrever Quando os americanos comeram carne pela primeira vez Não, calma aí Foi uma pergunta Nossa, eu fiz como se fosse direitão Quando os americanos comeram carne pela primeira vez Quando os americanos comeram carne pela primeira vez Agora li certo Caraca Português Quando chegou Cristóvão com o lombo Cristóvão chegou com o lombo Entendeu? Chegou com o lombo Ave Maria Ó Aqui tá mostrando no site Veja também Sem piadas ruins Que sinceramente Pelo amor de Deus Dizem piadas tão horríveis Que são geniais As 14 piadas horríveis mais engraçadas do Brasil Escolhe uma dessas três Se você não escutou Volta o vídeo aí E comenta, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Hoje é quinta Próximo vídeo Domingo Tem três vídeos na semana agora Terça, quinta E domingo Às meio dia Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera Se inscreva no canal Rumo a 350 inscritos E a mil Porque vai ter só uma novidade E é isso Falou, galera Uh